É isso aí galera, eu sou o Tom, estamos aqui na queda livre, chegou a vez da Bruna se jogar do avião E aí Bruna, tá amarradona? Vamos que vamos E tem pé ou o tempo? Oi? Tem pé? Ah não, o pé o tempo todo tem, tá bom? E vamos lá, divirta-se E aí pai e filha Pai, pai, pai Cadê o Tchau? Cadê o Tchau? Vamos embora Ah que nada Vacita La minha O que é isso? 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 Eu tô bem quinta! O que é que você falou? Eu tô bem quinta, eu quero ir! O que é que você falou? Eu quero ir de novo! O que é que você falou? O garoto, toca aqui ó! Parabéns, queda livre, você já está em esquina! Eu quero ir de novo! E aí Bruna? Vai para o fundo? Vale a pena? Vai! E aí, você não queria ir e agora? Vamos de novo? Vamos, mas continuamos! É isso aí, seja bem vindo galera para cima! Cadê o sorriso? Aê! A garota, parabéns! Vai ser lindo! E aí Bruna? É isso aí Bruna, parabéns! Valeu! Superação, seja bem vindo, queda livre! É isso aí garota! Vamos lá!